Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje gravamos esta entrevista em direto e ao vivo na nossa redação no bairro Alto, em Lisboa. Temos no público e também do outro lado do ecrã, para quem nos segue online, via streaming, as pessoas que nos apoiam. Foi assim que decidimos comemorar o segundo aniversário do É Apenas Fumaça e os nossos dois anos de jornalismo independente, progressista e dissidente. Hoje temos como convidada Alissa Azevedo, 22 anos. É ativista, feminista e integra o coletivo Panteras Rosa e a Associação Transmissão. Tem dado a cara em defesa dos direitos das pessoas trans, da comunidade LGBTI+, e das questões feministas. Bem-vinda. Obrigado. Passados sete anos da implementação da lei que criou o procedimento de mudança de sexo e nome próprio no registro civil, foi aprovada em Parlamento uma lei que garante a autodeterminação de género legal. Porém, com o veto do Presidente da República, tememos que estas garantias não nos sejam dadas num futuro próximo. Continuamos a marchar para que a autodeterminação seja um direito consagrado para todas as pessoas. Começa assim o manifesto da 19ª Marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa, Saúde das Pessoas Trans, Autodeterminação e Respeito, Medicina Sem Preconceito. Tu conheces bem o texto, imagino, porque o ajudaste a escrever. E já no ano passado o manifesto da Marcha do Orgulho tinha por título Autodeterminação do Género, Autodeterminação do Corpo para Todas as Pessoas Trans. Porquê que andamos há mais de um ano a discutir este tema? Aproveito para dizer que já no ano antes desse, também o lema da Marcha tinha a ver com direitos trans e autodeterminação. Ou seja, já lá vão três anos que a coletividade do ativismo português, na matéria LGBT, considera que são os direitos trans que têm de acampçar as reivindicações da Marcha. E é triste que em três anos continuemos a precisar que sejam os direitos trans a terem a maior visibilidade na Marcha. Porque continua tudo na mesma, porque esta lei que foi agora votada pelo Presidente está a ser trabalhada por volta de três anos. Começou com uma proposta do Bloco de Esquerda, seguida por uma proposta do PAN, seguida por uma proposta do Governo que finalmente se deram ao trabalho de votar na Generalidade e eventualmente alguém a trabalhou na Especialidade. Infelizmente ela foi despida de muitas, 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 muitos conteúdos. Já vamos, já vemos de detalhar isso, sim. Pronto. E agora foi votado e dia 12, se não me engano, de Julho, retornará ao Parlamento. Nós exigimos ao Parlamento que ele reconfirme a lei, porque o Presidente da República, não consideramos que ele tinha o direito constitucional de votar uma lei que de inconstitucional não tinha nada e foi um veto ideológico e conhecemos as linhas políticas do Presidente e exigimos à Assembleia da República que faça valer o seu poder legislativo e não ceda à chantagem presidencial. Recordar que a lei deu entrada no Parlamento dia 3 de maio, a votação final global foi a 13 de maio de 2017, a votação final global foi a 13 de maio de 2018, ela passou com 102 votos a favor, 12 abstenções, 97 votos contra e 19 deputados não estavam na sala. No dia 10 de maio, o Presidente da República votou a lei. E exatamente nesse dia... Dia 9 de maio, que foi o meu aniversário. Mas o decreto de veto foi assinado no dia 10, deu entrada nos dias 10 na Assembleia. E nesse dia, reagindo ao veto presidencial, tu deste uma entrevista conjunta com a Juliana Mendes Pereira, que foi a primeira transexual, pelo menos assumidamente... Pessoa trans. Pessoa trans. Muito obrigado pela correção. Dirigente de um partido português, do Bloco de Esquerda, é co-diretora da Ação pela Identidade. E tu disseste, nessa entrevista conjunta ao jornalista Bernardo Afonso, tu expressa o seguinte. Como esta lei não vai contra a Constituição, o seu veto é ideológico. Não me surpreendeu. Mas é vergonhoso. Voltámos à época do aborto, em que o Presidente vetou ideologicamente. E a pergunta aqui é, não há sempre ideologia numa decisão presidencial. O que é que, por exemplo, na promulgação em maio de 2016, de uma lei que protegia a casa de morada de família no âmbito do processo de discussões fiscais, uma medida com a que eu imagino que tu concordes, o que é que essa decisão de promulgação é menos ideológica que esta decisão de veto? O que é que tu queres dizer com esta afirmação de que é um veto ideológico? Em primeiro lugar, fui mal citada nessa entrevista, porque eu nunca disse que o Marcelo votou a lei do aborto, porque ele não era Presidente na altura e não a poderia ter votado. Mas pronto. Era um paralelismo de Marcelo expressar as suas opiniões políticas, na altura, enquanto agente político dirigente de um partido, e agora enquanto Presidente da República, mas é o mesmo Marcelo, não nos esqueçamos. A ação de um Presidente da República é sempre ideológica, obviamente, e é sempre política, e por um momento que ele afirma que ele é um Presidente de todos os portugueses, há sempre uma ideologia política por trás. Agora, segundo a Constituição, que é a lei máxima deste país e que, em teoria, a responsabilidade do Presidente da República é ser o guardião da Constituição, o fazer valer da Constituição e se achar que sozinho não consegue, tem o Tribunal Constitucional, normalmente ele deve promulgar automaticamente qualquer lei, porque o Parlamento que a fez e que a votou, assim decidiu que ela devia ser lei e este é que tem o poder legislativo. O único papel do Presidente no processo legislativo é garantir a constitucionalidade de uma lei e se uma lei chega à sua secretária e o Presidente, que ainda por cima já foi professor de Direito, achar que, e conhecendo bem a Constituição, achar que algo naquela lei vai contra a Constituição portuguesa, então ele sim deve vetá-la, argumentando porquê que vai contra a Constituição e exigindo ao Parlamento e relembrando o Parlamento que, tendo o poder legislativo, não pode saltar por cima da Constituição. Ora, o Sr. Presidente votou argumentando que acha que os jovens ainda precisam de certificados médicos para saberem quem são. Não houve qualquer argumento constitucional, ou seja, foi um veto ideológico, da mesma forma que todos os... Mas ele tem esse poder, não é? Tem essa prerrogativa de não ter... O veto é uma decisão política e, portanto, necessariamente ideológica. Em teoria, ele só deve vetar quando uma lei é anticonstitucional, mas, na prática, ele tem o poder de vetar pelas razões que quiser, como fez. E tu achas que o veto está relacionado com ele vir de um campo político mais à direita e, portanto, mais conservador e não tão... Não sei qual será a palavra certa, mas não tão concordante com algumas dessas matérias. Eu acho que a mesma pessoa que, na altura da discussão da interrupção voluntária da gravidez, achava que certas pessoas não tinham autonomia suficiente ou não deviam ter autonomia suficiente para fazerem aquilo que achavam que era melhor para a sua vida e saúde. Não me surpreende que, neste momento, ele ache que haja pessoas que não sabem quem são e que precisem de algum tipo de alvará exterior para o saberem. É uma pessoa que acha que tem alguma coisa a dizer sobre a autonomia corporal das outras, muito simplesmente. E não é a única pessoa a ter algumas reservas. Pedro Borges de Lemos, advogado e líder da corrente interna do PP, a CDS21, que escreve regularmente no Público e no Jornal Económico, numa crónica com o título A Aberrante Lei da Identidade de Género, que foi publicada no Jornal Económico no dia 13 de abril deste ano, dizia o seguinte Não se pode ser alheio ao sofrimento daqueles que vivem o drama da identidade de género, sendo este um tema cada vez mais estudado cientificamente. Mas o assunto não pode ser tratado de uma maneira leviana. Quando a lei abre a possibilidade de um menor poder entrar num processo de redesignação sexual sem a autorização dos pais, isso significa que um adolescente poderá fazer uma cirurgia de transgenitalização por conta própria, sem respeito pelos princípios de progressividade estabelecidos para a sua faixa etária. Era isto que estava em votação? Não. Esse senhor, tal como acho que o Presidente e muitas outras pessoas, não leram a lei sobre a qual decidiram opinar tanto. Muito infelizmente, para mim, esta lei não permite autonomia corporal aos jovens, não permitiria autonomia corporal aos jovens. Nem em ninguém. Esta é uma lei que se foca muito simplesmente em questões de registro civil. Os processos médicos de transição, hormonização, cirurgias, infelizmente mantêm-se como estão e já podemos falar porque é do infelizmente, mas esta lei era muito... Mais tarde, vamos aí à parte de cirurgias. Mas esta lei era muito simplesmente uma lei de registro civil, uma lei que alterava como é que eu posso mudar o meu nome e sexo, menção de sexo, no meu registro civil, no meu cartão de cidadão e a alteração era que em vez de precisar de um relatório de um médico que me diz se esta pessoa sabe quem é, o Estado passaria a reconhecer que eu sei quem sou sem que nenhum médico tenha a ver com isso e eu iria ao registro civil a alterar muito simplesmente. Não autoriza ninguém abaixo dos 18 anos a fazer nenhum tipo de alteração, seja ela qual for. Mas ninguém está ao trabalho de ler a lei. Toda a gente acha que sabe do que está a falar. Mas então se calhar era importante explicar-nos as diferenças entre a lei que hoje continua em vigor, não é? Que é conhecida por... Também é conhecida por lei de identidade de género, que é a lei 7 de 2011 de 15 de março, que na verdade cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil e procede à 17ª alteração ao código do registro civil. E a proposta de lei 7513, que foi aprovada no Parlamento, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género, expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Estes são os nomes dos dois diplomas. A que está em vigor hoje continua a ser a lei 7 e na altura em que foi aprovada foi apresentada como uma das leis mais progressistas no que toca às questões da identidade de género. Qual é a grande diferença entre essa lei que continua em vigor em 2011 e esta proposta e porquê que esta proposta era importante que não tivesse sido votada? Se calhar fazemos um panorama assim histórico das leis internacionais num instantinho. Basicamente, Portugal foi considerado histórico ao passar a lei 7 de 2011 muito simplesmente porque foi um dos primeiros países a deixar de exigir cirurgias para alteração e reconhecimento legal de nome e género nos documentos. Porque até à altura em Portugal o que se fazia era uma pessoa era obrigada a fazer um processo de transição que incluiria todos os passos de um processo de transição. Nota, nem todas as pessoas trans quererão fazer ou necessitarão de fazer tudo aquilo que pode envolver um processo de transição o processo de transição de cada pessoa diverge ou seja, nem toda a gente quererá nem necessitará necessariamente uma cirurgia como outros anunciarão. Mas eram obrigatórios fazer uma cirurgia para mudar o nome ir ao Instituto de Medicina Legal um médico analisaria de forma invasiva os nossos genitais daria um relatório a dizer esta pessoa efetivamente tem genitais femininos essa pessoa a seguir iria processar o Estado português por via judicial porque não havia um processo administrativo para isto processava-se o Estado português por via judicial era a prática tinha-se processar o Estado português a dizer eu tenho aqui um papel do Instituto de Medicina Legal a dizer que os meus genitais são femininos mas o meu BI diz que eu sou masculino e então o meu BI está errado e processava-se o Estado para alterar e o Estado conforme a decisão do juiz de cada vez normalmente alteraria em 2011 este processo deixou de ser assim passámos a ter um processo administrativo no registro civil a alteração de nome e menção de sexo nos documentos deixou de ter de passar por via judicial e desde então mas exigia um diagnóstico médico de originalmente era perturbação de identidade de género entretanto o DSM atualizou-se e passou a ser disforia de género agora entretanto mudou outra vez no outro dia imagino que já vamos falar sobre isso também mas pronto exigia um diagnóstico médico de transexualidade para essa alteração esta nova lei um médico tinha que dizer esta pessoa tem esta doença um médico e um psicólogo e portanto esta doença permite-lhe dar-lhe a possibilidade de mudar de nome uma vez que a característica da doença é a pessoa não se sentir bem no corpo em que está e querer ter esta nova por alta era isso racional o que a nova lei vem propor é que o processo se mantenha administrativo mas que saia a atrocidade de eu precisar do alvarado alguém que me diz quem eu sou ou não ou seja retira o diagnóstico médico e eu posso ir ao registro civil mudar o meu nome e menção de sexo se achar que assim o devo fazer e se achar que é assim que o Estado me deve reconhecer e não como reconheci originalmente ou seja tira o diagnóstico a outra novidade que esta lei vinha a trazer era que em vez desse processo só ser acessível a pessoas a partir dos 18 anos era acessível para pessoas a partir dos 16 embora entre os 16 e os 18 apenas com consentimento parental era assim que a lei estava religida e ainda está se voltar a ser reconfirmada e porquê que usaste a palavra atrocidade? porque acho que é uma atrocidade haver haver alguém haver uma estrutura social que exige que uma pessoa exterior a mim tem o poder de dizer quem eu sou ou não tem o poder de me dar ou não a minha identidade quando esta é minha daí esta lei se chamar também direita à autodeterminação do género eu sei quem sou e mais ninguém tem nada a ver com isso tu participaste tu e muitas outras pessoas ativistas psicólogos juristas vimos que este processo demorou muito tempo em termos de trabalho trabalho parlamentar demorou quase um ano foram feitas dezenas de audições e tu e muitas outras pessoas foram ouvidas no parlamento na subcomissão para a igualdade e não discriminação nomeadamente no lote em que tu foste ouvido estavam outras oito ONGs organizações não-governamentais dos direitos LGBT e mais eu gostava que nos explicasses como é que foi o processo e que papel é que tiveram não só os ativistas que lutam em concreto para estas causas mas as pessoas trans na feitura deste diploma porque uma coisa que se ouviu na altura da aprovação foi que tinha sido uma vitória das pessoas trans que finalmente se tinha legislado para um grupo específico e que esse grupo tinha ajudado e feito uma lei que os representasse portanto conta-nos como é que foi este processo se não estou em erro no verão de 2015 o bloco de esquerda convocou uma audição aberta no parlamento para rever um processo público de revisão da lei de identidade de género de 7 de 2011 com especial enfoque em chamar e ouvir pessoas trans as visadas pelo documento e foi um processo foi um dia muito longo no parlamento numa sala muito grande com muita muita gente a ser ouvida com muitas pessoas trans de diversas associações ou de nenhuma associação pessoas que vieram de iniciativa própria sem nenhuma particular filiação política e a partir de todo o input que foi dado nesta audição pública o bloco de esquerda redigiu a sua proposta a sua entretanto perdoem-me a ignorância mas eu não me lembro se proposta e projeto não me lembro qual deles é que vem dos grupos parlamentares qual deles é que vem do governo mas acho que é proposta é uma proposta é um projeto um projeto e redigiram o projeto de lei não exclusivamente a partir desse input mas também mais tarde a partir de proximidade com associações eu por exemplo eu e mais algumas pessoas da parte das Panteras Rosa sei que a associação pela identidade entretanto já depois desta audição esteve ativa junto do bloco de esquerda na redação desse desse projeto de lei entretanto saiu também o projeto de lei do PAN que não sei como é que não conheço há três propostas o que foi a associação foi uma do governo e o governo entretanto também ouviu muitas associações não todas nem toda a gente mas muitas associações e eventualmente destes três saíram os projetos de lei os três projetos de lei que resultaram nesta lei infelizmente no processo da da discussão da especialidade que resultou no documento final que foi aprovado dia 13 a lei foi varrida de muitos conteúdos que tinham sido propostos por exemplo uma das coisas que nós pensámos foi nós só estamos a legislar para cidadãos portugueses mas há muita gente que vive em Portugal que não é cidadão português e estas pessoas trans também deviam ter acesso também deviam ter direito a aceder à sua autodeterminação mas entretanto também pensámos o Estado português não pode por diversos motivos de lei internacional tomar decisões sobre o que é que é o documento nacional de uma pessoa de outro país porque isso tem a ser com outro país mas a alternativa que encontramos foi propor no projeto de lei acho que estava no do bloco de esquerda que houvesse uma opção para pessoas residentes em Portugal pelo menos terem o seu género e nome reconhecidos nos seus documentos de residência em tudo o que fosse burocrática em Portugal isto não chegou ao documento final por exemplo mas é normal depois a negociar estas leis com a direita elas são sempre esvaziadas de muito conteúdo mas nessa fase para percebermos como é que acho que nem sempre é claro para toda a gente como é que as leis acontecem como é que se chega àquele texto final portanto tu e outras pessoas trans que conheces ajudaram a redigir a escrever fizeram sugestões algumas delas imagino que foram incorporadas mas no trabalho de especialidade já não entraram entraram no processo no passo anterior que era o passo das audições públicas sim ou seja muitas pessoas trans contribuíram diretamente para a escritura do projeto de lei do bloco de esquerda há algumas pessoas trans associadas a associações específicas que foram ouvidas pelo governo hão de ter dado o seu input ao governo e o governo tê-lo-á utilizado ou não na redação da sua proposta de lei e a partir daí já não tivemos input direto porque a partir daí quando o projeto está na especialidade os vários deputados de diversos partidos que constituem aquela subcomissão trabalham individualmente ok embora chamem a sociedade civil para ser ouvida e parte da sociedade civil que chamaram para ser ouvida sobre esta matéria foram as associações as ONGs os coletivos que trabalham matérias LGBTI no qual eu estive presente nessa audição em representação das Panteras Rosa juntamente com colegas de outras associações e de outros coletivos e aí eles tiveram o nosso input ok olhando para a lei final se calhar não não o integraram tanto quanto podiam mas tiveram o nosso input infelizmente mas reveste-te na proposta de lei final que foi votada e aprovada? revejo-me acho-a como digo muito esvaziada de muita coisa que acho que devia lá estar acho-a mais pobre do que podia ser mas o essencial estar lá está lá está lá a autodeterminação está lá o fim da exigência de parceiros médicos para aceder à autodeterminação do seu género e está lá também outra coisa boa embora não esteja redigida da melhor maneira que está lá também de alguma forma a proibição às mutilações a crianças intersecos não saberei elaborar muito bem sobre isso mas não posso deixar de dizer que várias associações intersecos a nível europeu e internacional mencionaram que a lei da forma como está redigida não garante tanto quanto podia a proteção então das características sexuais pode-se explicar o que é que são pessoas intersecos? a nossa sociedade está fundada em vários mitos por exemplo do homem e da mulher e o do homem e da mulher vem é um mito que se constitui a partir de várias coisas e um deles é uma diferenciação sexual de dois corpos que serão sempre 100% distintos em várias características em termos de fisiologia fisionomia características hormonais etc, etc, etc para além da questão cultural a qual chamamos género há uma construção sexual também há uma construção de uma ideia física do que é que são estes dois corpos também é a aula cultural a qual chamamos sexo e a nossa sociedade e a nossa medicina cresceu a acreditar ou a forçar que se acreditasse na existência destes dois sexos perfeitamente e 100% distinguidos um do outro masculino e feminino masculino e feminino e isto é um erro científico é quando eu estou a construir uma teoria e me aparecem exemplos ou me aparecem estudos de caso que vão contra a minha teoria o que eu devia fazer é aceitar que a minha teoria está errada e construir uma nova a partir dos novos dados que tenho o que a ciência fez foi insistir que havia um homem e uma mulher um corpo A um corpo B definidos desta maneira e quando apareceram corpos e quando apareceram pessoas que não caíam nesta taxonomia que a ciência inventou a ciência decidiu chamar-lhes aberrações exceções erros e manter o seu arquétipo binário muito fixo e então as pessoas intersexos são as pessoas cujo corpo cujas características sexuais sejam elas visíveis exteriormente sejam elas por exemplo genitais sejam elas como é que as hormonas funcionam no corpo etc serão pessoas que não correspondem cujas características sexuais não correspondem àquelas que esse mito do homem e mulher e da distinção do sexo binário criou enquanto sendo as características sexuais de um homem ou as características sexuais de uma mulher e então e normalmente a comunidade intersexo chama as pessoas não intersexo pessoas diádicas ou seja diádico também tem a ver é uma raiz ou latino-grega que contrapõe a bi di dois pessoas diádicas são as pessoas que correspondem a essas características e checklists sexuais que a ciência inventou e as pessoas intersexo são as pessoas que não correspondem nem a uma nem a outra e se calhar têm características de ambas antigamente chamava-se ou designavam-se essas pessoas de hermafroditas é um termo que não é correto não é correto por uma simples razão e eu sei isto porque estudei ciência no sexto ano a hermafrodita é um ser que tem capacidades reprodutivas seja de fecundar seja de ser fecundado simultaneamente no mesmo corpo em funcionamento como o caracol o caracol tem a capacidade de fecundar e tem a capacidade de ser fecundado para gerar descendência isto não existe no ser humano nenhum ser humano consegue simultaneamente ter um outro funcional com ovários funcionais e espermatoides funcionais isto não existe no ser humano então logo cientificamente o termo hermafrodita está incorreto intersexo mais do que um termo científico ou médico é um termo político para designar os corpos que sofrem esta opressão médica então chegando porque é que ela é relevante aqui os corpos intersexo como são considerados errados pela ciência e pela sociedade há uma tentativa de os corrigir muitas vezes crianças recém-nascidas que têm configurações genitais perfeitamente naturais se quiseres é uma palavra que eu não entendo a usar muito mas que se formaram assim de acordo com a sua genética e de nenhuma forma afetam a sua saúde vão causar um pânico e uma ansiedade nos médicos e nos pais que acreditam que aquele genital não pode ter aquela aparência porque eles acreditam que só pode ter a aparência A ou B então estas crianças são forçadas a cirurgias à nascença e eu acho que quando se faz uma intervenção médica e cirúrgica invasiva a uma pessoa que não consentiu se chama mutilação e por isso é que chamamos mutilação estas cirurgias que são feitas a crianças intersexo e infelizmente não se fica por uma mutilação à nascença porque estas crianças passam por processos médicos muito longos ao longo da sua infância ao longo da sua adolescência sem nunca lhes ser contado o que é que lhes está a acontecer muitas vezes os registros médicos destes procedimentos são escondidos das pessoas há pessoas que só descobrem que sofreram estas coisas todas ao longo da vida já na idade adulta e de repente percebem se calhar muitos traumas que têm e não se lembraram que tinham mas estamos a falar só para de forma muito grosseira de pessoas que podem nascer com dois sexos é isso? ou com partes não existem não existem dois sexos daí eu ter categorizado a questão dos dois sexos enquanto mito mas lá está pessoas que nascem com características sexuais podem ter um pênis ou vários por exemplo pode existir ou uma pessoa pode ter um outro e testículos interiores mas as especificidades das variações intersexo não são relevantes para discutir aqui até porque são muitas são 40 e tal ou 50 e tal da última vez que reparei o problema é exatamente elas não serem respeitadas e não ser dada a liberdade a estas pessoas de crescerem e se decidirem que necessitam de algum tipo de transição de hormonização de cirurgia aí têm todo o direito a recebê-la qualquer pessoa deve tê-la daí a luta trans e a luta intersexo estarem juntas no fundo são lutas pela autodeterminação também do corpo de cada pessoa e também estão juntas no facto de ter de ser proibido a invasão de corpos que não escolheram ser alterados tal como eram as pessoas trans obrigadas a fazer cirurgias quando se calhar não as queriam antes de 2011 em Portugal e ainda hoje em muitos sítios do mundo e tal como acontece hoje em Portugal e em quase todo o mundo mutilar crianças intersexo à nascença esta lei vinha então de alguma forma proibir essas mutilações mas estava redigida de uma forma de qualquer maneira mantinha a porta aberta para invasões a esta proteção e por isso foi criticada por organizações intersexo internacionais e espero que sejam ouvidas e que sejam revistas talvez antes da reconfirmação da lei para que já garanta também o máximo possível a proteção das características sexuais das pessoas intersexo a 20 de junho a 20 de junho deste ano portanto há meio-duzio de dias a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a incongruência de género é o termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde como doença mental na classificação internacional de doenças de acordo com a nova classificação que ainda tem que ser aprovada pelos países membros da ONU a transexualidade passa agora a ser considerada como uma condição de saúde sexual em vez de transtorno mental e comportamental o que é que isto significa na prática e que implicações é que isto tem no futuro das pessoas trans? Ainda vou ter de reler melhor esse novo diagnóstico que não é bem um diagnóstico e percebê-lo mas muito resumidamente isto já mudou várias vezes originalmente chamava-se transexualidade de perturbação de identidade de género que alterou para disforia de género então perturbação de identidade de género segundo a classificação internacional de doenças quereria dizer categorizia uma doença muito simplesmente eu sou doente ser trans é doente e depois a certo ponto já não sei quando passaram a chamar-lhe disforia de género e disforia de género em termos de diagnóstico quereria dizer eu não sou doente mas tenho uma característica em mim que me gera sofrimento e então disforia de género é o diagnóstico que descreve esse sofrimento associado a ser trans eu acho que o avanço foi zero porque no fundo é uma forma de em palavras mais bonitas e parecendo mais acessível continuar a que os nossos corpos sejam controlados pelo aparelho médico e pelo aparelho médico ao invés de nos dar o apoio que precisamos exercer controle sobre nós nessa distinção não é? mas agora nessa nova decisão esta nova decisão tira a disforia de género da categoria das patologias e cria uma nova categoria chamada incongruência de género que mete então nas questões de saúde sexual e reprodutiva e não nas psicopatologias não sei posso dizer que fiz um post de instagram e dizer a disforia is out incongruência is in eu sempre soube que era incongruente ninguém tem de me dizer não sou a pessoa mais coerente mas mas como é que isto muda a vida das pessoas trans que implicações é que tem porque imensas pessoas compararam esta alteração com a mesma decisão quando se retirou a homossexualidade deixou de ser classificada considerada como uma doença Há uma diferença a homossexualidade não saiu das psicopatologias para entrar noutra parte da categorização internacional de doenças a homossexualidade saiu tchau beijinhos já não há nada já não há nenhuma menção a ti aqui nesta categorização de doenças ou para doenças ou psicodoenças ou seja o que for enquanto que a transidentidade e já agora transexualidade é um termo que nós não usamos no ativismo trans transexualidade é um termo médico que nos é imposto e que nós recusamos a maior parte do tempo pessoas trans ao ter mais correto dado que temos na época do politicamente correto que as pessoas não gostam tanto e no fundo esta alteração na categorização internacional de doenças pode servir para o parlamento português saudou fez um voto aprovou por unanimidade um voto de saudação a esta decisão no passado dia 22 não sei o parlamento português também tinha passado um voto de saudação no dia internacional contra homofobia transfobia e bifobia dado que esse dia existe porque a homossexualidade foi descategorizada enquanto doença mas ao mesmo tempo vários partidos que acham bem que estas coisas não sejam doença por estes votos que fazem também votaram contra a autodeterminação da identidade de género por isso os votos que o parlamento faz eu já não confio muito neles então voltemos à lei porque no dia 12 de julho a lei votada vai voltar ao parlamento para ser reapreciada e há vários cenários em cima da mesa portanto se a lei for votada no seu teste atual há dois cenários ela para passar precisa de ter o voto de 116 parlamentares porque a reconfirmação precisa de uma maioria absoluta e na votação final global ela só teve 102 portanto precisa de mais 14 deputados que sejam convencidos ou que votem a favor se o mesmo texto for votado e não tiver a maioria absoluta a lei cai mas há ainda uma outra opção que é o texto da lei ser alterado e portanto a partir do momento em que o texto da lei é alterado imaginemos acrescentando artigos retirando artigos estamos perante uma lei nova e o processo recomeça e portanto pode ser votado outra vez pode ter que ir à especialidade se acharem que faz sentido e volta outra vez para o presidente da república que pode ou não votar ou não outra vez por acaso tem a ideia que o presidente não tem o poder de dois vetos para o mesmo diploma mas não é o mesmo diploma a questão é essa portanto o que é que tu achas que pode acontecer tendo em conta estamos a falar de cenários não é mas esta decisão da OMS que apesar de tudo e depois deste voto tem alguma causa alguma pressão para alguns dos argumentos sobretudo da bancada do PSD e do CDSPP das bancadas mais à direita as próprias declarações do Partido Comunista Português que se absteve mas que no dia seguinte ao veto disse o PCP obviamente estará disponível para esse trabalho o trabalho era discutir os fundamentos e encontrar as soluções para resolver o veto quer a deputada Rita Rato quer o deputado João Oliveira fizeram uma declaração de voto em que dizem que a única razão porque tinham que o PCP tinha abstido tinha que ver com dúvidas quanto às condições de verificação da identidade em resultado de algumas soluções legislativas encontradas o que motiva a abstenção do PCP também a deputada Isabel Moreira do PS que tem dado a cara por estas questões disse que as pessoas trans não precisam de grandes cautelas aos 16 anos para saberem quem são eu aos 16 anos sabia que era mulher sabia tanto como uma pessoa trans aos 16 anos sabe se é mulher ou se é homem esta é a citação disse isto no dia 9 de maio no dia 11 disse há espaço para nós o PS pensarmos numa solução que acomoda as pretensões do Presidente da República sem que isso sem que com isso a autodeterminação de género fique prejudicada pronto o que é que tu achas que te vai acontecer? Eu ainda não faço futurologia pelo que não vou responder a essa pergunta mas posso te dizer o que espero que vai acontecer Que leitura política fazes destas declarações? Isso é outra pergunta a leitura política que eu faço destas declarações é que há o Partido Comunista Português por quem eu tenho alguma afeição se esquece que as pessoas trans também são povo também são trabalhadores e são pessoas com muito menos direitos que os outros trabalhadores e que o Partido Comunista não não aparenta querer-nos na luta de classes e e nos deixa um bocado de fora e fico triste com o Partido Comunista Português do qual esperava mais e que espero que vote a favor na reconfirmação da lei é esta a minha leitura da declaração de voto do Partido Comunista Português a minha leitura das declarações da segunda declaração que fazes que nos leste que citaste da Isabel Moreira foi uma coisa com a qual eu fiquei triste mas que infelizmente achei politicamente inteligente fiquei triste porque a minha opinião é que se deve recusar o veto presidencial a 100% enquanto chantagem conservadora e a lei deve ser reconfirmada tal e qual como passou talvez alterando apenas que não tinha nada a ver com o veto do presidente as questões intersexo para então defenderem o máximo possível de acordo com as organizações internacionais a defesa das características sexuais das pessoas intersexo e por isso fico triste que o PS tão rápido anuncie que está disposto a aceder ao veto presidencial por outro lado percebo que o faça disse que poderia acomodar não sei se aceder é uma interpretação correta a linguagem de cada pessoa mas percebo que o faça por um simples motivo o veto presidencial se nos dermos ao trabalho de ir ler o documento que saiu da presidência da república a justificar o veto este argumento é que veta apenas que não haja um relatório médico entre os 16 e os 18 anos então achas que não está em risco o reconhecimento ou a possibilidade de pessoas com 16 anos que na verdade era aquilo foi a crítica que se fez que podia este veto fazer com que em vez da proposta inicial em que as pessoas podiam autodeterminar e fazer a mudança no registro civil e nos seus documentos a partir dos 16 tivessem que esperar pelos 18 o problema é que o PS inclusive chama-lhe um veto parcial eu percebo ou seja respondendo ainda à questão anterior antes de passar para o seguinte eu percebo a posição do PS que é chamar-lhe um veto parcial quer dizer que pode acomodar o veto naquele artigo em específico pela simples razão de que ao dizer isto está a passar o discurso público a dizer o Presidente da República não é contra a lei na sua íntegra só acha que este bocadinho devia ser alterado e isto é inteligente de fazer é tático achas que é só tático acho que é tático porque a direita o PSD e o CDS agarram no veto presidencial e diz vem o Presidente é contra a lei Portugal é contra a lei e transformam o veto numa ideologia que é contra a lei toda e eu percebo que o PS faça isto para tirar esse poder argumentativo à direita e dizer o Presidente não é contra a lei toda é só contra isto o problema prático é que o Presidente pode votar sob o argumento que quiser pode votar porque o artigo 1 ou porque o artigo 7 estavam mal redigidos pode votar porque aquele ou aquele artigo ele não concorda politicamente mas ele não veta o artigo ele veta a lei quando ele veta a lei a lei vota toda ao Parlamento por muito que ele concordasse com tudo o resto e só não concordasse com aquele artigo a lei vota na sua integridade ao Parlamento e a lei está na sua íntegra à mercê de reformulações que a depauperem ainda mais de tudo o que já se perdeu no processo da especialidade ou seja o veto é parcial no sentido em que o argumento é sobre uma parte da lei não existem vetos parciais existe um veto parcial enquanto figura política não existe um veto parcial enquanto figura jurídica toda a lei está em causa outra vez neste momento claro no voltamos ao ao manifesto 19ª marcha do Orgulho LGBTI mais de Lisboa e alguns nos primeiros parágrafos lia-se eu vou ler três frases tu conheces-las certamente gostava que explicasses cada uma delas uma diz assim falta remover a referência ao sexo nos documentos de identificação outra diz falta e são seguidas falta reconhecer identidades fora do binário mulher-homem penso que isto já explicaste mais ou menos há pouco e falta garantir o reconhecimento do nome social portanto o que é que se entende por remover a referência ao sexo nos documentos de identificação o que é que isto quer dizer? como sabemos vivemos numa sociedade patriarcal e infelizmente em português os nomes também são muito genderizados mas vivemos numa sociedade patriarcal o que é que é uma sociedade patriarcal? uma sociedade onde a estrutura de poder privilegia o acesso a espaços a direitos a capital a o que quer que seja normalmente a homens cis 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 quer dizer não trans brancos as pessoas que não são trans são cis exatamente é o termo político que nós utilizamos em favor ou contra as outras pessoas que para estas poderem ser privilegiadas a carga e o peso da opressão cai sobre as outras como falamos do patriarcado enquanto estrutura de opressão como podemos falar do racismo enquanto estrutura de opressão como podemos falar de outras estruturas de opressão numa sociedade patriarcal o género é usado como ferramenta de controlo de opressão etc faz sentido para alguns grupos políticos feministas e LGBT que ninguém tenha nada a ver com qual é o nosso género seja o género enquanto mecanismo de interação social mas tirá-lo da categoria do porque é que está no meu documento porque é que quando eu vou a uma entrevista de emprego tenho de saber à partida qual é o meu género e já criar um pressuposto sobre isso e poderem projetar os seus preconceitos sobre isso mas aquilo que está nos documentos hoje em dia é a palavra sexo isso é uma coisa que causa mesmo nesta lei bastante confusão às pessoas com decisões um menor com 16 anos já pode mudar de sexo nos documentos de identificação e de repente abre-se toda uma uma confusão porque parece que se está a dizer que as pessoas podem fazer operações ou cirurgias ou tudo mais e portanto o que isto quer dizer é que não devia estar lá essa categoria que diz sexo devia estar género ou não devia estar nenhuma das duas que não devia estar nenhuma das duas no fundo que o nosso BI não tem essa categoria de todo mesmo que ela mude de nome de sexo para género e porquê que isso é importante pelas razões que eu estava a dizer para não não poderem haver pressuposições feitas sobre nós e sobre quem nós somos antes de por exemplo entrevistas de emprego de acesso ao que quer que seja da mesma forma que isto é um paralismo muito rebuscado e não é um argumento meu mas é um argumento que é muito utilizado nestes debates por outras pessoas que o debatem mais e por isso acho que é importante comunicar da mesma forma que em certos estados da apartheid o documento de identificação das pessoas que costumava ter a raça hoje em dia ninguém considera que isso seja minimamente aceitável mas que este explicite o género e ou o sexo dependendo dos países e as palavras que usam ainda é considerado normal muitas vezes é feito a exploração a reivindicação é para que não exista depois falta reconhecer identidades fora do binário homem e mulher tu há pouco explicaste e falta garantir o reconhecimento do nome social o que é que é um nome social? então saltando eu há bocado expliquei mas na verdade estava a falar não de identidades não binárias estava a falar de pessoas intersexas o que é que são identidades fora do binário mulher e homem não são pessoas trans? sim são pessoas trans que se identificam de uma forma fora do binário mulher e homem enquanto categorias culturais e sociais na verdade eu tenho uma opinião que pode ser controversa que segue a linha política da Kate Bornstein que é uma uma teórica americana uma mulher trans que considera que a partir do momento em que uma pessoa é trans mesmo que seja uma mulher trans ou um homem trans não é binária no sentido em que o binarismo o mito do qual falávamos há bocado é assento em muitas plataformas e um deles é que o género com que a pessoa vive corresponda à partida ao género que a sociedade decidiu que ele devia ter que corresponde à partida ao sexo que alguém interpretou que é que ele seria e normalmente estas três coisas têm que estar alinhadas para a pessoa ser cis sim ok quando uma pessoa é trans e decide que a forma como vai viver e a forma como tem de viver não corresponde àquilo não corresponde ao género que lhe foi atribuído que por sua vez corresponderá na fantasia desse mito ao tal sexo essa pessoa é trans e o simples facto de ser trans já atira deste binário porque este binário precisa destas três coisas alinhadas e se eu vivo enquanto mulher quando alguém decidiu que eu devia ser homem só isso já faz de mim fora do minorismo já faz de mim dominária no sentido em que sendo uma mulher não sou uma mulher cis nunca tirei a vivência social de uma mulher cis a 100% e também não quero ter não sou uma mulher cis sou uma mulher trans e sou muito feliz por isso mas para além de pessoas trans que se identificam enquanto mulher e se identificam enquanto homem nos seus discursos e na forma como verbalizam a sua identidade há pessoas que não usam nem o termo mulher nem o termo homem porque não lhes faz sentido e utilizam outros termos normalmente não binário para designar então uma categoria de género que não tem que ser definida é isso? ou que podem que é definida enquanto não sendo homem e mulher que é definida por oposição a este binário e o nome social rapidamente o nome social muito resumidamente é independentemente de haver ou não reconhecimento legal da autodeterminação de género por parte do Estado nos meus documentos o nome social quer dizer que no médico na escola na faculdade onde quer que seja eu tenho a direita que estas instituições reconheçam o meu nome e a minha identidade mesmo que o meu BI não o façam ou seja eu posso chegar à faculdade e por motivos financeiros por motivos pessoais por motivos políticos sejam eles quais foram eu não mudei o meu BI ou porque não tinha um diagnóstico e ainda estamos na lei 7 2011 e preciso ter não mudei o meu BI porque não tinhas 200 euros para pagar ou porque não tinhas 200 euros para pagar a mudança de nome que é atroz enquanto pedido por algum motivo não mudei o meu nome legal e o meu nome legal continua a ser o que me atribuirá à nascença e o meu género barra menção de sexo legal continua a ser aquela que me atribuí à nascença mas eu chego à faculdade e tem mais é que me chamar Alice e tem mais é que me tratar por ela o nome social é um mecanismo por exemplo da faculdade que independentemente da forma como o Estado me reconhece ou deixa de reconhecer a faculdade reconhece-se um tal como eu lhe exijo seja a faculdade seja a escola seja hoje a dia de infância seja pronto o nome social é esse mecanismo administrativo de instituição para instituição em que ela me reconhece segundo quem eu sou independentemente do meu documento ok há pessoas trans que querem fazer uma transição que implique por exemplo mudanças físicas profundas como as cirurgias de reatribuição sexual há outras que não mas há umas que sim mas esta opção no Serviço Nacional de Saúde tem sido bastante complicadas para muitas pessoas que se queixam dos tempos de espera do processo da falta de experiência de algumas equipas numa reportagem da jornalista da Céu Neves que foi publicada no Diário de Notícias em março passado lê-se as cirurgias no Serviço Nacional de Saúde são feitas desde 2011 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra concretamente na Urgos que é o nome da unidade médica que faz estes procedimentos médicos foram realizadas 73 10 faloplastias e 21 vaginoplastias em 54 tentos alguns fizeram mais do que um procedimento cirúrgico e têm vindo a aumentar estes procedimentos 21 cirurgias em 2017 e 4 já neste ano o Hospital de São João no Porto faz estas intervenções há dois anos tendo realizado 4 vaginoplastias e uma faloplastia no manifesto da marcha deste ano lia-se também não esquecemos os problemas com as cirurgias no Serviço Nacional de Saúde e exigimos cuidados de saúde mental hormonais cirúrgicos e outros que sejam éticos de qualidade atempados e gratuitos o que é que se passa com as cirurgias e os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde para as pessoas trans? As cirurgias no Serviço Nacional de Saúde funcionam mal por diversas razões em primeiro lugar ainda estão patologizadas e são precisos vários diagnósticos médicos ou seja é preciso um diagnóstico médico para alterar o nome e género ou a menção de sexo no registro civil que tem de ser assinado por um médico e por um psicólogo ou por uma médica e uma psicóloga ou por uma pessoa não binária que pratique psicologia e uma pessoa não binária que pratique medicina estas duas pessoas assinam-me um diagnóstico e eu posso mudar o nome se eu entretanto quiser fazer algum tipo de cirurgia seja ela qual for vou precisar de ir a uma outra equipa a uma outra pessoa médica a uma outra pessoa psicóloga que me faça uma segunda avaliação e quando eu tiver estes dois diagnósticos é assim que isto funciona neste momento posso pedir autorização à ordem dos médicos a lei 7 2011 não é? sim posso pedir autorização não é só a lei 7 2011 porque a lei 7 2011 não regula procedimentos médicos foi assim que a ordem dos médicos decidiu que tem de ser é a ordem dos médicos que decide isso sim agarro nestes dois diagnósticos e peço uma autorização à ordem dos médicos a dizer olha realmente tenho aqui estes dois diagnósticos quero fazer estas cirurgias e é preciso que a ordem dos médicos aprove isto pode ser desconhecimento meu mas eu tenho a sensação que mais nenhuma outra cirurgia em qualquer tipo de especialidade no campo da medicina neste país exige obter autorização à ordem dos médicos por uma cirurgia quer dizer que tu não és seguida por um médico como um outro problema de saúde qualquer e ele decide executar não sei quantos procedimentos isso não existe? existe mas é preciso sempre pedir autorização à ordem dos médicos enquanto que eu acho que se for fazer outro tipo de cirurgia sei lá se partir a perna se fizer qualquer coisa e preciso de uma cirurgia acho que normalmente não é preciso pedir autorização à ordem dos médicos quer dizer que a ordem dos médicos pode negar? pode acho que não costuma fazer acho que nunca o fez até a informação que eu tenho mas isto admito que tenho de pesquisar não tenho esta informação comigo mas pode tem esse poder ok na forma como as coisas funcionam hoje em dia mas não negando o que é que acontece? não negando a seguir a pessoa vai para consultas de cirurgia em que já houve histórias da pessoa chegar à consulta de psicologia de peço desculpa de cirurgia e o médico de cirurgia pedir mais um relatório que não é que não deve ser pedido porque eu acho que nem todos os relatórios que chegam até este momento devem ser pedidos mas depois da pessoa já o ter todos às vezes ainda lhe pedem mais relatórios que no fundo nós consideramos isto uma forma de empatar e de atrasar o processo porque com as informações que temos e a ideia que conseguimos construir as cirurgias no Sistema Nacional de Saúde funcionam mal funcionam precariamente funcionam de forma lenta funcionam sem garantias de qualidade e então há todos estes processos de atraso e depois há uma lista de espera muito confusa porque às vezes existe e às vezes não nós temos pessoas que nos dizem ter ido à Urgos e estarem em lista de espera para as suas cirurgias e nos dizem que estão em lista de espera há imenso tempo mas depois sai uma entrevista em que alguém não sei se foi essa da CEO Neves se foi uma outra em que uma jornalista vai à Urgos e questiona a chefe desse departamento sobre então o que é que se passa com esta lista de espera e a senhora responde não há lista de espera nenhuma e ao mesmo tempo temos um monte de pessoas trans a dizer-nos que foram postas na lista de espera a única interpretação que fizemos disto na altura foi não há lista de espera se calhar porque eles não estão a fazer cirurgias então ninguém está à espera de nada estamos todos a olhar para as paredes sabemos que de vez em quando acontecem cirurgias não temos não temos nenhuma pessoa cirurgiã permanente especializada com trabalho de qualidade no Sistema Nacional de Saúde temos um ou dois médicos se não me engano estrangeiros não sei de que país que volta e meia vêm cá a fazer algumas destas cirurgias havia um médico não é? se calhar é preciso dizer isto havia um médico chamado Décio Ferreira que se reformou do Serviço Nacional de Saúde e agora está numa instituição privada e faz este tipo de operações no privado mas eu enquanto pessoa de esquerda acho que o Serviço Nacional de Saúde tem que garantir tudo aquilo que é de saúde às pessoas que vivem neste país e por isso o que acontece no privado é meio relevante há pessoas que não têm dinheiro para chegar lá isso tem que ser garantido pelo Serviço Nacional de Saúde destas cirurgias e o Serviço Nacional de Saúde deixou de ter este médico que só um também não é suficiente e agora tem cirurgiãos que volta e meia vêm a Portugal realizar estas cirurgias mas não tem ninguém permanente que se especialize e que faça estas cirurgias que é o Urbos e que foi criada precisamente para criar massa crítica não é? pessoas que tivessem o conhecimento e que conseguissem levar a cabo nem isto acontece com a informação que eu tenho acho que não e quando esta lei for passada esperemos a nossa pelo menos a minha principal ambição enquanto ativista trans em Portugal é focarmos nas questões da saúde porque esta lei não cobra a questão da saúde e a questão da saúde tem de ser rapidamente reestruturada e o nosso principal foco vai ser lutar por uma saúde inclusiva que respeite os direitos trans que apoie as pessoas trans ao invés das analisar e das controlar Vamos para a nossa última pergunta e depois abrimos o espaço para quem para os nossos apoiantes que estão aqui hoje e que queiram fazer perguntas A ILGA Portugal publicou este mês a semana passada o Estudo Nacional sobre Ambiente Escolar com o nome Jovens LGBT e Mais 2016-2017 entrevistaram 663 jovens entre os 14 e os 20 e lia-se nesse estudo dois terços 66% afirmaram ter sido alvo de agressões verbais por causa de características pessoais a maioria por causa da sua expressão de género da sua orientação sexual e um quarto por causa da sua identidade de género cerca de um ou uma em cada seis estudantes LGBT e mais sofreu assédio físico abanois ou empurrões por exemplo por causa de alguma característica pessoal 17% das situações por causa da sua expressão de género 3,5% por causa da sua orientação 7% por causa da sua identidade da tua experiência como ativista queria um comentário e perceber se isto são relatos comuns e se acontece que perceção é que tu tens destas manifestações de violência nas escolas e também se tu já alguma vez tiveste uma experiência deste ano como é que foi a tua vivência na escola e como é que uma questão destas se resolve porque intervir em termos de educação há outras coisas que isto diz que havia insultos por parte dos professores que professores ou funcionários não faziam nada quando acontecia um insulto e o testemunhavam como é que tu reages a estes números e como é que tem sido a tua experiência Enquanto ativista não posso comentar porque não o meu trabalho normalmente é em outras áreas e normalmente não trabalho com jovens a Redeseco por exemplo alguém da Redeseco gostaria mais que a Associação de Jovens LGBTI portugueses terá mais capacidade para dar essa opinião enquanto ativistas mas enquanto pessoa trans e enquanto pessoa queer e enquanto pessoa que sempre de alguma forma se apresentou dissidente a muitas normas que eram exigidas de mim em termos de aparência comportamento etc e conhecendo outras pessoas que são como eu de uma outra maneira posso dizer que sim isto é uma realidade aliás acho 60% um número uma percentagem até baixa porque nem sequer uma pessoa pode ser cis e heterossexual mas o simples facto de naquele dia haver uma risca rosa num canto da camisola já vai ser muitas vezes argumento suficiente para humilhação sem querer ser sobre académica eu li demasiado Foucault na minha vida e Foucault é um teórico que nos fala muito de estruturas de opressão e como é que elas nos reproduzem e uma coisa muito interessante que ele nos diz é que a certo ponto as pessoas ou as entidades no poder que exercem o poder e o controle e que querem que as pessoas estejam dentro das suas caixinhas e que façam as suas vidas tal e qual como a sociedade foi pensada já nem sequer precisam de exercer tanto poder assim porque as pessoas acabam por assimilar as estruturas de opressão e controle e exercem essa vigilância essa punição e esse controle sobre si mesmas e sobre os seus pares e então quando temos um grupo de jovens ou grupos de jovens cuja reação automática à dissidência sexual ou de género é a humilhação a punição a violência física muito mais explícita que não estava nesse relatório se eu o ouvi completamente falaste de empurrões falaste de assédio físico mas isso é apenas um excerto há mais detalhes mas seja desde a humilhação verbal até à violência física extrema tudo isto são mecanismos de coerção desculpa só para te completar 45,4% refere-te a sofrida assédio sexual tais como toques não consentidos comentários teor sexual e uma em cada 20 7,7% de forma regular ou frequente portanto há violência seja a violência sexual seja a violência física extrema em termos de espancamentos seja a humilhação verbal de que campo for isto são tudo estruturas de coerção para dizer a estas pessoas não te podes vestir dessa maneira não te podes comportar dessa maneira não te podes ser dessa maneira não podes viver dessa maneira e para te relembrar que cada vez que o fizeres cada vez que o tentares alguém te vai bater alguém te vai chamar paneleiro alguém te vai fazer alguma coisa isto é uma chama-se terrorismo que é uma forma de exercer a nossa ideologia política pelo medo é isto que a sociedade normalmente faz terrorismo de género em que nos exige que nos comportemos de uma certa maneira e que sejamos de uma certa maneira e que nos instala um medo de sofrermos consequências violentas se não o fizermos essa é a realidade nas escolas essa é a realidade fora das escolas essa é a realidade no país que se quer crer muito avançado mas não é assim tanto o feedback que eu tenho é que isso é tudo de verdade foi isso que eu vivi foi isso que os meus pares viveram é isso que as pessoas que eu conheço hoje em dia que felizmente já saímos de meios escolares mais fechados falamos sobre os nossos passados e tiveram vivências também muito similares como é que se resolve não sei mas há algumas formas que vão sendo tentadas consciencialização fazer com que a informação chegue a jovens desde muito cedo porque é deste pequenino que se torce o pin que se relembre às crianças que aprenderam e a sociedade lhes disse que podiam comportar-se desta maneira e que podiam bater naquela pessoa e que podiam tocar naquela pessoa e que muitas vezes estavas a dizer que os próprios professores o fazem quando um professor acedia moral sexual fisicamente uma criança por esta estar a apresentar dissidência sexual ou de género ele está a dizer a todos os jovens enquanto figura da autoridade perante eles reparem eu figura da autoridade estou a fazer isto eu estou-vos a dar autorização para fazerem as figuras da autoridade reproduzem estes mecanismos quando um professor não faz nada perante uma situação de violência também está a passar a mensagem um professor um auxiliar alguém na estrutura escolar que tem poder e é uma figura de autoridade em relação às crianças quando se depara com uma situação de violência e não faz nada também está a dizer às crianças que praticaram esta violência vocês podem não há consequências vocês podem bater no paneleiro ou seja temos de criar uma cultura temos de criar um espaço escolar em todos os anos letivos em que nunca ninguém se sinta à vontade para bater no paneleiro as pessoas têm de sentir medo se acharem que querem bater no paneleiro mas acho que isso vai lá com mais legislação porque uma das coisas que tem sido dita é que ao longo vamos expor da última década a comunidade LGBT e mais ganhou teve uma série de conquistas legais isso avançou imenso num conjunto de coisas que antes não eram permitidas e agora são o casamento a adoção agora se esta lei passar um conjunto de reivindicações importantes para para as pessoas trans é portanto do plano legal parece que está tudo feito é uma acusação é uma afirmação que às vezes é feita mas depois como é que tu mudas isso precisas de mais leis precisas de leis não e na verdade eu não tenho a minha opinião sequer feita sobre as vantagens de leis punitivas em relação a certas coisas especialmente no que toca quando estamos agora a falar de menores de idade de escolas etc não acho que seja não sei eu tenho muito debate ainda tenho na minha cabeça assim uma confusão muito grande sobre processo sobre estruturas legais e de justiça e qual é que eu concordaria com mais ou menos mas acho que deve haver sensibilização acho que deve haver desde cedo estruturas em massa que vão às escolas ou que estejam nas escolas e que estejam lá para cada vez que alguém tirar um insulto homofóbico transfóbico violência do bolso relembrar que não é ok não sei bem como com punição seja antes seja medidas preventivas antes de haver situações de violência com as quais tenha de se lidar fazer sensibilização discursos relembrar que não é ok que toda a gente está bem como está que temos é de viver juntos e no amor e com baiá mas isto deve haver isto deve ser permanente deve haver estrutura e aí sim deve haver estruturas de fiscalização muito fortes sobre as figuras de autoridade desta escola que se praticarem violência ou autorizarem violência devem ser fortemente punidas nesse sentido nem que seja por perderem o cargo quando um professor autoriza que haja violência homofóbica ou transfóbica na sua sala de aula esse professor não deve ser professor porque a função do professor não é exclusivamente ou racista ou seja qual for ou seja tudo o que é matérias de opressão não podem ser permitidas por nenhuma figura de autoridade em âmbito escolar nem outras e daí estes devem ser punidos ou autorizarem Boa Alice, obrigado não acabámos mas vamos passar para o público chamamos-lhe assim como é a primeira vez que fazemos isto não sei como é que dizemos mas são os nossos apoiados e as pessoas que estão aqui ao vivo a assistir alguém tem alguma questão? sim? então João faz para esse microfone as pessoas lá em casa não te estão a ver mas nós aqui conseguimos ok João Labrinça já agora portanto eu sei que disseste aqui que és de esquerda mas sei também que pertences às Panteras Rosa que são um coletivo anticapitalista e eu vou fazer uma pergunta em duas que gostava que nos explicasses o que é que é o conceito de pinkwashing e depois aplicando a Portugal nomeadamente ao movimento e às marchas e de que forma a marcha LGBT neste caso especificamente e de que forma é que a presença de empresas de marcas etc que vemos noutros países com muita força e que de alguma forma desvirtuam a parte política e a parte de reivindicação como acontece nas grandes capitais europeias de que forma é que isso aqui em Portugal poderá já estar a acontecer poderá vir a acontecer é isso fazemos se calhar mais responde já como preferir responde já responde já se precisar de requer várias perguntas preciso de um papel de uma caneta então responde já então desde já muito prazer João não é que vocês não se conheçam não é? era uma piada vamos eu e o João fizemos os dois parte da comissão organizadora da marcha então isto é uma pergunta aviazada mas muito resumidamente pinkwashing é um termo que descreve quando uma entidade seja ela qual for já podemos analisar isso se reveste de uma capa de direitos LGBT chamemos-lhe assim para esconder ou para desviar a atenção de práticas sejam elas de práticas desumanas de práticas contra os direitos humanos de práticas de opressão mas se pinta com uma imagem liberal e avançada e aberta de mente exatamente por ter essa aparência de direitos LGBT que muitas vezes não se traduz se querem apoiar direitos LGBT para quem quer que seja um exemplo extraordinário obrigado o exemplo extraordinário de pinkwashing é a prática do Estado de Israel não se reduz ao Estado de Israel mas o Estado de Israel é sempre assim o exemplo flagrante de pinkwashing que sendo um Estado expansionista colonial que todos os dias não todos os dias mas com demasiada frequência mata civis com mísseis em zonas ocupadas por si se publicita enquanto um Estado super avant-garde porque os direitos LGBT aqui são o máximo a marcha LGBT em Tel Aviv é ganda festa as pessoas no nosso exército podem estar fora do armário enquanto gays lésbicas e até trans ou seja toda a gente aqui é bem-vinda para vir exterminar palestinianos e no fundo é esta aparência de direitos LGBT para esconder tudo o resto faz de atroz mas se posso questionar uma coisa invalida a outra não há dúvida de que de facto essas pessoas trans, gays, lésbicas podem estar no exército e ter esses direitos ou seja quando se diz pinkwashing esses direitos de facto existem essas pessoas lá têm um conjunto de direitos e de respeito para certas pessoas mas eu acho que ninguém é livre a ter toda a gente de ser livre então eu não considero que isto seja um genuíno apoio a direitos LGBT quando os gays as lésbicas e as pessoas trans palestinianas estão a levar com mísseis por exemplo e não podemos extrapolar isso para o caso português e o facto de fazermos parte da NATO que é uma estrutura militar internacional que dá intervenção numa série de países onde as pessoas também não têm estes direitos podemos é normalmente o exemplo do Estado de Israel como o exemplo mais flagrante não é o único o pinkwashing é uma prática internacional muito utilizada por Estados mas não exclusivamente também se usa muito no plano do capital voltando à pergunta do João para empresas que normalmente especialmente quando é feito por grandes empresas que desrespeitam a todos os níveis questões ecológicas questões laborais nas suas estruturas internas que funcionam a falsos recibos verdes ou têm ordenados miseráveis ou o trabalho é todo não me lembro da palavra portuguesa para outsourced é feito por intermediários não é? Sim, mas subcontratado subcontratos em países estrangeiros com leis laborais muito fracas onde as pessoas são exploradas e escravizadas que depois nós chegamos ao Colombo e algumas lojas neste mês têm camisolas arco-íris a dizer orgulho a dizer pride direitos LGBT eu sou gay eu sou lésbica é muito bonito foram feitas por crianças de 7 anos no Bangladesh Sim, é muito bonito foram feitas por crianças por 7 anos no Bangladesh e quem ganha aqui é única exclusivamente esta empresa seja ela qual for por exemplo essa empresa não sei qual foi mas achei uma notícia recentemente sobre uma loja que acho que era no Colombo foi a Primark que fez esta campanha de há várias marcas que durante o mês do Orgulho em junho têm linhas de vestuário sobre o Orgulho sobre o Orgulho então o que acontece é que estas empresas são vistas publicamente por um olhar pouco analítico enquanto abertas a direitos LGBT esta é a imagem que passa delas então as pessoas pensam o meu irmão é gay eu sou gay tipo eles são pelos direitos vou lá gastar o meu dinheiro e no fundo esta empresa ganha dinheiro porque vende mais material com esta técnica porque vende mais material com esta técnica de marketing em que se apresenta enquanto gay friendly lesbic friendly trans friendly as associações nacionais não veem um chave deste dinheiro não há nada que seja feito por estas empresas para promoção seja a nível institucional ou outro direitos LGBT é como o greenwashing que é um termo utilizado para referir empresas que querem dizer que respeitam o ambiente e na verdade não respeitam no fundo o único outcome desta situação é que estas empresas lucram com a imagem que passam de serem para os direitos LGBT quando na prática não fazem genuinamente nada para os direitos LGBT continuam a explorar pessoas continuam a ter práticas laborais deploráveis continuam a ter práticas empresariais deploráveis mas o pinkwashing é essa lavagem de imagem pública enquanto mas gostamos dos gays abre parênteses desde que sejam brancos cis ricos de classe média alta monocâmicos não é preciso ser rico para ir aprimar comprar camisolas de 13 euros outra pergunta do há de haver oportunidade de responder na segunda parte vamos deixar quem é o próximo Pedro já agora obrigado apenas chumaça pelo convite aos patrones e obrigado a Alice por ter vindo partilhar a sua opinião tendo como ideia base o peace and love que já aqui falaste achas que isso é contrariado pela necessidade de toda uma nova ortografia gramática que tente não discriminar ninguém e que tente incluir toda a gente visto que abandonando a ideia de sermos binários muita da língua portuguesa ia ser afetada com isso achas que vale mesmo a pena achas que para incluir não devemos excluir simplesmente ainda não percebi tudo perdi-me só nas últimas duas frases o que é que queres dizer como para incluir devemos excluir não, não, não achas que é necessário excluirmos certas palavras ou designações da língua para podermos incluir toda a gente só falta dizer o teu nome ah, sou o Pedro obrigado obrigado sobre esse debate muitas vezes a questão de linguagem inclusiva que é como normalmente esse debate é designado há muitas pessoas que dizem que isso posso usar a linguagem assim mais podes dizer o que quiser nem sequer vou dizer nada de especial percebes quase que sinto vergonha estar a pedir autorização mas ia dizer há pessoas que consideram esses debates enquanto pintelhices políticas e que o importante são outros aspectos das causas eu acho que é tudo importante agora claro que há coisas mais urgentes que outras mas tudo é importante e a linguagem pessoalmente que ainda por cima estás a falar com uma snob que vem da faculdade de letras e que pensa muito em política e linguística articuladas embora o meu curso não tenha nada a ver com isso que é a linguagem diz-te muito sobre um povo sobre uma cultura a forma como ela é usada que palavras que significados por exemplo linguagem portuguesa então em termos de género é binarizada até ao limite é muito difícil tentar retirar o género da linguagem mas a linguagem transmite transmite então essa ideologia uma linguagem binária transmite e reforça uma ideologia binária desse mito binário do homem e mulher fixo estático x etc uma linguagem machista que acha que utilizar o masculino universal representa toda a gente reforça a ideia de que o masculino é neutro o masculino é o humano o homem com H grande e reforça este discurso e naturaliza-o então eu acho efetivamente que eu pelo menos quero usar uma linguagem que não acho que a palavra homem representa a humanidade eu quero usar uma linguagem que acha que mesmo pessoas que não usam o pronome ele nem ela existem e faz sentido um outro pronome é isso? um pronome neutro? é muito difícil em português mas fazer sentido faz se há pessoas já há países que adotaram e em português também foi inventado alguns mas entretanto a língua funciona mesmo assim a língua funciona com invenções algumas pegam algumas não a língua muda a língua perde coisas deixamos cair sílabas colamos palavras porque estamos preguiçosos a falar que é super legítimo mas em termos de linguística ou de ensino de gramática de ensino de língua há duas expressões que eu gosto muito para explicar isto que é gramática prescritiva e gramática descritiva uma lógica de ensinamento de gramática prescritiva é um ensinamento ou uma forma de falar social que vai dizer é assim que se fala e se tu falas um bocadinho fora disso vão-te dizer estás a falar mal porque eu estou-te a prescrever como é que se fala e fala-se assim isto é uma lógica de ensinamento que prescreve como é que as coisas são e há uma lógica de gramática descritiva que ao invés de tentar impor modelos linguísticos arcaicos e inabaláveis antes olha para a linguagem como ela é usada pelas pessoas olha para a linguagem como ela é alterada pelo seu uso e em vez de tentar manter a linguagem como ela foi escrita que era há x anos atrás dizer a língua mudou as pessoas falaram e a língua mudou e agora as palavras usam-se de forma diferente e agora houve palavras que apareceram e houve termos que apareceram e então vamos em vez de prescrever como é que deve ser vamos descrever como é que realmente é mas isso é uma reivindicação da comunidade trans por exemplo isso é uma questão que importa não sei se era por isso que tu querias ir ou não agora a questão é eu acho que é uma questão que importa não posso falar por toda a comunidade trans eu sou só uma pessoa mas conheço muitas pessoas trans e não é preciso ser trans não é preciso ser sequer uma reivindicação de comunidade trans conheço muitas pessoas feministas transfeministas quando são excepcional de feminismo que consideram que a utilização de linguagem especialmente quando é institucional deve ser mudada exatamente para não transmitir tão leviana e casualmente como se fosse natural certas coisas como a questão do masculino universal que é o termo correto se pensarmos numa gramática portuguesa enquanto prescritiva que nos diz que o masculino universal descreve toda a gente perdão eu tenho um arroto meu na rádio pessoal olha eu acho que isso foi o momento melhor foi o melhor momento foi tu teres assumido o arroto exatamente eu acho que assumido isso eu não quero saber de papéis de género mas pronto então não a senhora não arrota então não mas então muito resumidamente acho que é importante porque acho que a linguagem é muito importante para a forma como nós construímos a realidade na nossa cabeça e entre nós e por exemplo muitas vezes quando se fala de violência estrutural há uma pirâmide muito bonita que aqui em cima tem genocídio pelo meio tem violência física e campos de concentração abaixo tem empurrões etc e na base da pirâmide tem linguagem racista homofóbica piadas insultos humilhações e é isto que eventualmente estrutura a subida na pirâmide é a legitimação do preconceito que faz com que ele se materialize em formas cada vez mais violentas e por isso acho que a linguagem tem muito mais força do que aquela que nós lhe damos e acho que é importante desconstruí-la assim Boa Mais alguma questão do público? Não? Temos alguém que nos esteja a seguir online Alguém online? E como eu não vejo como eu não vejo as pessoas agora neste momento neste momento há duas Há duas pessoas e são da casa garantindo que tudo está bem eu não sei se mais alguém aqui na sala tem alguma questão Relembra-me lá A segunda parte da minha questão que é a questão portuguesa Nas margens Ok, desculpa Se esse pinkwashing e se a força das empresas e das marcas está a entrar em Portugal como entrou nas grandes capitais europeias Sim, eu normalmente falo da marcha do orgulho LGBT de Lisboa LGBT mais de Lisboa com muito orgulho até recentemente porque é na realidade daquilo que é a Europa Ocidental Estados Unidos nesta porção do mundo é a única é a única marcha de uma capital que ainda é política é a única marcha de uma capital que ainda não foi absolutamente consumida por por aparências esvaziadas de política que ainda não foi completamente despida de reivindicações e completamente coberta de empresas Isto não é um bocado paternalista desculpa interromper dizer que é a única marcha de uma capital europeia que é política que é as outras não são políticas tudo é político mas isto é que tem a ambição de ser política e de ter uma mensagem política reivindicativa porque a mensagem política que abre todos os anos a marcha de Londres é comprem Absolut Vodka é um caminhão gigante da Absolut Vodka pintado em cores de arco-íris que abre a marcha de Londres por exemplo parte da mensagem política da marcha de Paris é um bloco de isto não tem a ver com o capital já vou entrar em outras coisas um bloco de polícias e militares LGBT quando são os polícias e militares que noutras manifestações também LGBT vão espancar a malta e vão oprimir quando os imigrantes fazem manifestações ou quando as trabalhadoras do sexo estão a fazer manifestações são estes os polícias e os militares que vão espancá-las mas há polícias LGBT não há nada a fazer em relação a isso podem proibir ir à marcha não é? podem proibir de ter um emprego que oprime os seus irmãos e irmãs isso é a escolha de cada um ninguém escolhe ser gay mas há quem escolha ser polícia mas chegando voltando à marcha de Lisboa e voltando à pergunta do João a marcha de Lisboa tem visto cada vez mais um interesse por parte de empresas e estruturas comerciais e estruturas que se afirmam não comerciais mas que na verdade existem para promover interesses comerciais a virem à marcha a estarem na marcha com materiais promocionais seus por exemplo o ano passado tivemos Maria Lisboa que é uma festa lésbica e era o nome de um bar não é? costumava ser um bar em Alcântara acho eu que entretanto o bar fechou mas a marca continua registada e passou a ser uma festa que vai saltando de sítio que ainda acho que ainda existe por acaso este ano não vieram à marcha tivemos outra empresa o ano passado João ajuda-me já não se lembra pronto este ano tivemos variações que que é um João ajuda-me é uma câmara de comércio LGBTI não é uma câmara de comércio é uma associação de comércio e turismo LGBT mas isso é mau? eu acho que estar em empresas é mau eu acho que é porquê? não é o tão simples quanto gestar em empresas porque eu posso ter uma empresa aberta e registada em que tento combater em tudo o poder de opressão capital que isso me dá e em que respeito os ordenados dos empregados e em que se calhar até nem sequer há um patrão em empregados e há um coletivo embora seja uma marca registada e comercial e em que eu a uso efetivamente para promoção de certas coisas e vou à marcha até mais com a preocupação de representação em matérias LGBT do que das pessoas verem a minha marca isso é uma coisa outra coisa é uma empresa que não faz nada por direitos LGBT que desrespeita direitos laborais que etc falando dessas vir à marcha com materiais arco-íris é o que falávamos há bocado é o tal pink washing é o tal pink washing é o tal venham gastar dinheiro aqui porque eu estou-vos a dar a impressão que gosto de vocês mas mal vocês sabem que se vierem atrapalhar para a minha loja vão sofrer de uma opressão homofóbica enquanto empregados por parte dos vossos superiores que nem sabem e entretanto por exemplo coisas há relatos disso? nas empresas que têm vindo à marcha e quer dizer não estou a falar especificamente das empresas que vêm à marcha estou a falar é normal haver homofobia no espaço de trabalho num país que é homofóbico e sabemos por exemplo sei lá o BNP Paribas que é um banco que se tem vindo a promover enquanto LGBT friendly é conhecido por ter sido processado e acho que o processo foi ganho no Tribunal de Justiça francês por várias situações de homofobia no local de trabalho e há várias acusações de violações de direitos humanos nem entrando no facto de eles financiarem genocídios e ditaduras noticiados internacionalmente relacionados com esse e com outros bancos a banca tem em geral bastantes problemas mas isto para dizer que estas empresas quando vêm à marcha vêm normalmente para se promoverem enquanto LGBT friendly e lucrarem com essa imagem sem nunca terem consequências reais no avanço da qualidade de vida das pessoas LGBT e pelo contrário muitas vezes serem nocivas para essa mesma já a questão de variações é outra a questão de variações é um conjunto de empresas e de negócios que têm como público-alvo normalmente gays mas por acaso acho que há algumas entidades cujo público-alvo são lésbicas lá dentro e acho que não muda muito disso embora se chame LGBTI ou LGBT não sei mas não interessa e que basicamente pensam as pessoas LGBT enquanto um nicho de mercado onde se pode fazer lucro agora quando se pensa nas pessoas LGBT enquanto um nicho de mercado onde se pode fazer lucro está-se a pensar em muitos gays e em algumas lésbicas que têm poder de compra e vão-se criar serviços para essas pessoas para se fazer dinheiro com eles e quando se pensa nestas pessoas enquanto um nicho de mercado está-se a esquecer todas as pessoas LGBTI que vivem na rua porque já não conseguem pagar as rendas devido à especulação imobiliária que já não conseguem pagar as rendas porque a maioria dos apartamentos em Lisboa só foram convertidos em Airbnbs Airbnbs é essa que publicou uma notícia a dizer que Lisboa é o melhor sítio ou está no top 10 ou no top 15 já não sei dos melhores sítios para passar o mês do orgulho e então vêm os turistas todos gays endinheirados alugar Airbnbs e os gays pobres de Lisboa ficam todos na rua porque já ninguém tem dinheiro para pagar estas rendas e são este tipo de mecanismos e este tipo de estruturas que no fundo acaba por aceitar uma certa porção das pessoas LGBTI se estas se comprometerem a serem pessoas endinheiradas dentro de uma estrutura capitalista e os outros ficam para trás isso não é o meu ativismo não é a minha base Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado Alissa Sevedo obrigado a eu feminista obrigado aos nossos apoiantes que estão aqui ao vivo e a cores e quem está lá em casa acompanhar-nos via streaming ou é Apenas Fumaça que comemora hoje o seu segundo aniversário é produzido por Bernardo Afonso Maria Almeida Frederico Raposo Pedro dos Arte Ricardo Ribeiro Sofia Rocha Tomás Pereira Tomás Pinho e por mim que estou a respirar Pedro Miguel Santos a música a música é dos Lodos Fever ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes Soundcloud Youtube Comunidade Cultura e Arte Rumo a Rádio Universitária do Minho a Rádio Alma Bruxelas no Shifter e também noutras aplicações de podcasts até já Aplausos É Bênas Fumaça Lep东 É Bênas Fumaça Leporte 음악 Aplausos É Bênas Fumaça Leporte É Bênas Fumaça